Fala galerinha, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Esse é o vídeo número 5 da unidade 12, né? Então, aula 5, unidade 12. Descolonização da África e da Ásia, né? Então a gente tem trabalhado ali no livro didático de vocês, pega o LD, livro didático. Então já falamos sobre política internacional em relação à África e à Ásia. Já falamos também sobre a descolonização na Ásia. Já falamos sobre Índia. Falamos já sobre a Indochina. Já falamos sobre a China. Já falamos também sobre a descolonização na África. E já falamos sobre Angola. E hoje vamos falar sobre marcas da colonização, tá? Então, ali, marcas da colonização, fica na página 55. É um pedacinho bem curto, né? Mas, porém, eu acho bem interessante a gente falar um pouco. Então, na página 55, marcas da colonização. A exploração colonialista europeia provocou grandes mudanças sociais, políticas e econômicas na África e na Ásia. Sociedades que até a chegada dos europeus se baseavam na pequena propriedade e na policultura se viram obrigadas a obedecer a um único governo e mover sua força produtiva no intuito de fornecer as matérias-primas exigidas pelos exploradores. Recursos naturais anteriormente explorados conforme a necessidade de cada região foram retirados em grandes quantidades, muitas vezes utilizando-se de mão de obra local. Produtos industrializados foram introduzidos no cotidiano dessas populações e transformados em hábitos de consumo. Além disso, havia outro agrave, especialmente para os agora países africanos. Ao contrário dos processos de descriminalização asiáticos, os mais graves desafios e conflitos seriam enfrentados após a independência na Ásia. Boa parte dos novos estados eram continuadora de nações pré-coloniais, como civilizações consolidadas. Enquanto na Ásia, com raras exceções, tratava-se de agrupamentos de diferentes povos, ou seja, ou mesmo de parte deles. Em estados radicalmente novos. Então, ele fala um pouquinho dessa composição também. Vamos lá para a página 56, lá em cima. Então, está lá. Os países africanos agora estabelecidos precisavam encarar uma série de desafios, sendo o primeiro deles a ideia de que eram agora nações independentes, como as fronteiras criadas durante a colonização foram mantidas, grupos rivais ou de etnias distintas estavam agrupados em um mesmo país, gerando rivalidades difíceis de serem superadas. Outro problema é que muitos desses países tinham suas economias diretamente atreladas às de suas metrópoles e não tiveram investimento em industrialização ou tecnologia. Suas economias ainda eram voltadas para a agricultura e para o fornecimento de matéria-prima aos países industrializados. Essas características econômicas contribuíram para a formação de países muito pobres. Então, pense que você vem, colonizou, as pessoas viviam de uma maneira de subsistência, então não precisavam de muito para viver, viviam da natureza, e o pouco que cultivavam ali nos seus quintais, nos seus jardins, nas suas terras. Com esses europeus, eles tinham que produzir alimentos para outras pessoas. Então, vocês pensem que até então, você produzir para alguém o alimento era uma coisa nova para eles, porque eles produziam o alimento para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Então, essas marcas, quando você passa essas pessoas uma noção de território, de continente, que até então eles não tinham, porque eles não tinham divisões na cabeça deles, eles não tinham divisões de terra, de continente, de oceano, eles não tinham essas divisões. Eles apenas viviam da natureza e do que dela conseguisse retirar sem exceder, sem danificar, sem desmatar. E eles se encontram depois disso, quando o capitalismo fez um estrago grande, se for ver, e eles tiveram que produzir muito mais alimento, além das suas necessidades. E a pobreza, a miséria, começou a tomar conta, porque muitas dessas produções já eram designadas a outras pessoas, e eles mesmos não poderiam se alimentar disso também. A pobreza virou uma coisa grave nesse continente africano até hoje. Então, esses exploradores, quando saíram, não tinham deixado investimentos, não tinham deixado uma indústria forte, nada que pudesse gerar emprego e condições para que essas pessoas tocassem as suas vidas de maneira mais digna. Então, são algumas das marcas desse período também. Bom, a gente volta depois com mais um vídeo, né? Para fechar daí esses temas aí da unidade 12. Beleza? Até mais, galera. Até o próximo.